O MPF, Ministério Público Federal, fez uma nova fiscalização na manhã de hoje nas unidades municipais de saúde lá em Campos, no norte do estado. Roda aqui pra gente. A principal irregularidade encontrada no posto de saúde de Murundu foi a propaganda de uma clínica popular colada na parede que divulgava especialidades, nomes de médicos e valores de consultas. O responsável pela unidade não estava no posto. Quem conversou com os agentes do MPF foi o cirurgião dentista Diogo Souza, que disse desconhecer que a prática era proibida e pediu aos funcionários que retirassem o cartaz. Voltei de férias agora e quando eu voltei esse papel já estava ali. Mas ele vai ser removido, sim. Os agentes também questionaram sobre a forma como os materiais eram esterilizados. Na farmácia, faltava o farmacêutico. Segundo os funcionários, normalmente o atendimento é feito por um auxiliar de escritório ou pelo assistente administrativo. E a enfermeira, que estava de licença, não foi substituída por nenhum outro profissional. Durante a fiscalização, não foi encontrado um local adequado para o descarte de lixo hospitalar. Fora isso, três extintores de incêndio estavam com validade vencida desde 2013. Os banheiros não tinham acessibilidade e as cadeiras de espera usadas pelos pacientes estavam rasgadas. Tudo que for de irregular, que puder ao nosso alcance, a gente vai tomar as medidas cabíveis. De Murundu, os agentes vieram para a Unidade Municipal de Saúde de Morro do Coco. E por aqui, mais problemas. Entre eles, folha de ponta em branco, médico substituto, que não faz parte do quadro de funcionários do posto, obras inacabadas, o aparelho de estufa não funcionava e não havia secador de traqueia. Além disso, foram encontradas irregularidades iguais às de outras unidades, como extintor de incêndio com validade vencida, banheiro sem acessibilidade com infiltrações e o lixo sendo descartado de maneira imprópria. Tentamos entrevistar o administrador da unidade, Leandro Soares, que acompanhou os agentes, mas ele não quis comentar os problemas encontrados. E mais irregularidades na saúde, como sempre, né? Agora, de acordo com a assessoria de imprensa, a Secretaria de Saúde já realizou todos os trâmites administrativos para aquisição de novos extintores de incêndio. E sobre a falta de farmacêuticos, informou que o Ministério da Saúde não exige que haja um profissional em cada unidade de saúde. A assessoria disse também que obras de acessibilidade e reparos em geral estão incluídas no projeto de reforma em várias unidades e que os pacientes não estão desassistidos, blá, 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 notinha pré-fabricada. Com certeza, não é dessa forma que a coisa está acontecendo, né? Com certeza.